Eles são alunos da educação infantil e logo cedo vão chegando, acompanhados dos pais para o início do ano letivo. O Valdemício, pai da Alice, sabe da importância do aprendizado nesta fase da vida. É o momento em que a criança vai desenvolver habilidades. Como é que está esse primeiro dia de aula aqui, Alice? Muito bom. E você vai querer conhecer muitos amiguinhos, muitos colegas? Eu quero até aprender muitas coisas legais. E é na base, nos primeiros contatos da criança com o ambiente escolar, que elas se preparam para uma longa trajetória na educação. Bom, esse é o primeiro passo na vida dela. Para mim esse é um momento muito especial. Eu espero também acompanhar por toda a vida esse momento da educação. A Vitória tem três aninhos e foi brincando que aproveitou o começo do dia por aqui. Estou gostando muito da escolinha. O que eu tenho para dar para minha filha é uma ótima educação, para ela ser alguém muito melhor no futuro. Mas quando é o primeiro contato com a escola, às vezes a criança pode ter uma certa resistência. Como a Catarine, de dois anos e meio. É difícil porque tem muita criança e é o primeiro dia de todas. Estão muito chorando. Eu trouxe ela um pouquinho aqui no parque para distrair um pouco. Mas vai dar certo. Com certeza. Ela não é de chorar, não. Mas vai dar tudo certo. Esta profissional da educação infantil destaca a importância desta etapa no aprendizado. Mas essa base, esse início, ele é muito importante. Por quê? Porque a criança aprende a parte de socialização, desenvolve a coordenação motora, desenvolve a sua socialização, a sua interação social com seus outros colegas. E, com certeza, inicia de fato o processo de alfabetização. Algumas instituições de ensino dispõem de inglês, francês e espanhol nesta fase escolar. Olá, bom dia! Bom dia! E aí, e aí, e aí? A importância do segundo idioma na educação infantil é porque vai ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança e despertar também a curiosidade para novas culturas. A educação infantil atende crianças de um ano e meio aos seis anos de idade. Música Tchau, tchau.